Olá, tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Maria e meu apelido é Xanaia, do Ateliê Xanaia, sempre fazendo arte. E esse é um canal de costura criativa. E esse aqui é o meu gato Lion. Hoje eu vou apresentar ele, porque a gente vai fazer uma caminha para ele, que é essa daqui, que hoje está difícil de mostrar. E é uma caminha de gatinho para você colocar embaixo da cadeira. É uma caminha que você pode tanto fazer para você mesma, como você pode fazer para vender em bazares, em feiras. Porque tem muitas pessoas que vão em bazares, que vão nessas feiras de artesanato, procurar produtos para pet. Ou você pode fazer, oferecer em lojas de pet shop mesmo, que eu acho que hoje em dia as lojas de pet shop estão estourando. E é uma peça muito fácil de ser produzida e que ela é muito vendável também. Então vamos para a nossa aula. Então, o que é que você vai precisar? Seria a medida um quadrado de 39 por 39. Essa medida eu usei, ela coube bem na minha cadeira, né? Então, no caso aqui, foi essa medida que eu tirei. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar para você como que você pode fazer o teu molde. Caso você acha que ou essa medida vai ficar grande ou pequena, eu vou mostrar para você na hora do, no final do vídeo, como que você vai fazer para tirar a medida do molde. Então, você vai cortar uma vez o tecido principal, uma vez a manta e uma vez o forro. Aqui, eu até já aprendi as três partes, porque a gente vai colocar viés. Então, você, eu fiz o quilte, né? Primeiro, no tecido principal e na manta, passei o quilte e depois prendi o forro com a costurinha de segurança. Já até coloquei aqui a etiquetinha aos quatro dedos aqui da peça. Se você for fazer com viés, você vai fazer dessa maneira. Se você não for fazer, é só você pregar o teu forro aqui por cima, desvirar a peça, deixar uma partezinha aberta, desvirar e não vai precisar colocar o viés. Nesse caso, aqui, a gente vai colocar. Então, você vai precisar dessa medida, 39 por 39. O viés, a gente vai precisar de um metro e 62, para a gente colocar aqui na volta toda. A tirinha de amarrar, eu tô usando o próprio viés e costurei, né? Dobrei ele no meio, costurei. Aqui tem a medida dela, é um metro e oitenta, que eu costurei aqui. E agora, a gente vai dobrar ela aqui no meio, vai cortar e dobrar no meio de novo e cortar, para a gente fazer as quatro tirinhas. Eu usei aqui um metro e oitenta de viés. Eu usei, é o que eu falei, eu tô usando o próprio viés para fazer essa, as quatro tirinhas, nos quatro cantos, mas aqui você pode usar o que você quiser, ou uma fitinha, um galãozinho, aquilo que você achar bonitinho para amarrar nas quatro pontas. A gente vai usar também, dois cordãozinhos de 20 centímetros. Esses cordãozinhos, eu vou usar com essas duas bolinhas, que eu vou pendurar na caminha. Então, essas bolinhas aqui, sobras de bijuterias que eu guardo, então, eu utilizo às vezes, quando eu preciso. Se você quiser colocar algum penduricalho, você pode pôr bolinha, você pode pôr pompom também, vai ficar bonitinho, o gato adora pompom, né? Você pode colocar bichinhos assim, se você tem algum bichinho ou que você queira comprar para colocar. Então, aí, você vai colocar de acordo com o que você tiver ou o que você quiser. Você pode colocar aquelas bolinhas pequenininhas, várias aqui, bolinhas penduradinhas também, fica bonitinho. Então, vai precisar de 20 centímetros. Aqui, no caso, eu vou colocar só dois, duas bolinhas penduradas. Eu não vou colocar quatro. Vou colocar só duas nos dois, aqui em dois cantinhos. Então, eu vou usar essas duas bolinhas. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o que eu falei, né? Vai passar o quilte no teu tecido principal com a manta, se você quer fazer o quilte. E depois, prender o viés, ou prender o fundo com uma costurinha de segurança. Depois disso, a gente vai, nesse caso aqui, como eu vou colocar também as bolinhas, a gente vai colocar as bolinhas no lado do avesso, não. Na parte de trás, você já vai prender aqui, olha, passar um zigue-zague aqui, né? Passar um zigue-zague bem aqui com um retrocesso, pra ficar bem preso esse cordãozinho aqui, pra depois a gente pôr a bolinha. Então, eu vou passar esses dois, prender essas duas tirinhas e a gente já continua. Olha, então, os dois cordãozinhos já estão presos na parte de baixo. Agora, na parte de cima aqui, a gente vai prender todas as tirinhas também, nos quatro cantos. Você vai dobrar ela, vai dobrar ela no meio, vai deixar assim um Vzinho, ó. E aí, você vai colocar aqui, bem no cantinho, e também vai passar um zigue-zague bem reforçado aqui com retrocesso, nos quatro cantos. Então, aqui, olha, já coloquei as quatro tirinhas, né? Você dá um retrocesso, dá, assim, alguns retrocessos pra ela ficar bem presa, né? Pra não ter perigo de desamarrar na hora que ele subir. Então, aqui, do lado da parte de cima, vai ficar as quatro tirinhas e na parte de baixo, as duas tirinhas que a gente vai colocar a bolinha. Se você for colocar quatro, você coloca aqui as suas quatro tirinhas, os quatro penduricalhos. Que eu acho que também, você colocar quatro pompons, também vai ficar bonitinho. Agora, a gente vai pra máquina, pra gente colocar o nosso, pra prender o nosso viés. Bom, então, aqui a gente vai pregar o viés, né? Iniciando pela parte de trás, a gente tomando cuidado pra que essas tiras ficam sempre assim, pra dentro. Pra que a gente não costure ela em cima, né? E pega na tira no lugar errado. Então, a gente vai pegar na tira só aqui no cantinho, né? Então, tem que deixar ela bem certinha pra baixo aqui. E essa daqui também, na hora de pregar, a gente coloca ela bem na posição aqui, pra não costurar em cima da tira. Então, a gente vai dobrar o nosso viés, né? Aqui. Fazer essa dobrinha. E a gente vai iniciar aqui de um lugar qualquer. Você vai posicionar certinho aqui no teu tecido. E a gente vai fazer a costura bem aqui, onde tem a dobrinha, né? Do viés. Aqui, olha, sempre toma cuidado pra colocar a tira lá pra dentro. E o cordãozinho também. Aqui, olha, antes de chegar no final, pra gente fazer o cantinho, a gente dobra aqui, né? No ângulo aqui de 45 graus, que essa pontinha fique bem aqui na pontinha do quadrado. Aí, você vai virar isso pro lado esquerdo. Virar, depois que você dobrou aqui. Você vai dobrar, olha, pra que essa pontinha aqui, ela fique bem na pontinha do quadrado. Aí, você vai virar isso tudo pra lá. E vai alinhar aqui o teu viés, você vai alinhar com o teu tecido aqui, olha. Você vai alinhar ele aqui, bem direitinho. Se você prefere colocar os grampinhos aqui, você também pode colocar, olha. Pra que ele não saia do lugar, né? Então, você vai alinhar. E essa dobra aqui, olha, ela tem que ficar bem alinhadinha também aqui no tecido, ó. Então, fica tudo alinhado, né? A dobra aqui, essa junção aqui desse viés com esse, olha, tá bem alinhadinho. Aí, você tomba ele pra cá, olha. Pra alinhar isso aqui, alinhar o teu tecido aqui com o viés. E depois, você vai tombar ele pra cá novamente, ó. Você vai tombar ele pra cá. E essa pontinha, essa parte aqui que você, que ficou, que você dobrou, né? Vai ficar uma saliência. A tua agulha, ela vai vir até aqui nesse pontinho, ó. Tá vendo? Onde tá a dobra do teu viés. Que é essa dobrinha aqui, ó. Você vai tombar pra cá. E a tua agulha, ela vai chegar até aqui só. Ó. Ó, agulha chegando aqui, você tira, levanta, gira o teu tecido e tomba novamente isso aqui pra cá. E vai alinhar de novo o seu calcador aqui, porque a tua agulha vai pegar em cima daquele pontinho que você parou, né? E vai alinhar de novo. E aqui, onde você fez a dobrinha, né? Que você fez a dobrinha na diagonal, você vai ultrapassar essa dobrinha. E aqui, a gente já pode cortar o nosso viés. Ó, aqui tá a nossa dobra e a gente ultrapassa essa dobra aqui pra gente poder depois virar esse viés pra lá, né? Agora, a gente vai ajeitar aqui direitinho, você vinca ele bem aqui, ó. Vinca ele bem pra lá, pra gente poder finalizar a parte do lado direito. Então, agora, a gente vai virar pra parte de cá, pra gente poder finalizar aqui. Você vira todo ele pra cá, né? Olha, aqui o cantinho ele já fica tudo certinho. Então, olha, depois que a gente pregou a volta toda, a gente vai agora fechar onde a gente emendou, né? A gente inicia daqui de onde a gente emendou. Então, você vai colocar aqui o teu calcador também alinhadinho e a posição da agulha bem na beiradinha do viés. E agora, com o teu agulhão, você ajuda aqui pra poder segurar aqui o teu viés, que essa ferramenta aqui é muito boa pra gente conseguir ir segurando aqui o viés direitinho, né? E agora, com o teu agulhão, você vai colocar aqui o teu calcador também. E agora, com o teu agulhão, você vai colocar aqui o teu calcador também. A pecinha já fica pronta, o viés, o viésinho. E aqui, olha, a parte de baixo fica onde você vai colocar a bolinha ou o que você for colocar pendurado aqui na pecinha. Então, ele fica assim, né? Como se fosse um tapetinho. E agora, a gente vai... Eu vou mostrar pra vocês como fica na cadeira. E vou mostrar pra você, se você não for fazer essa medida, como que você faz pra calcular uma outra medida. Bom, aqui, depois que você colocou a redinha, que também não tem segredo, nesse caso aqui, eu tô usando esse cordãozinho. Esse aqui é aquele cordãozinho acetinado, né? O rabo de rato, né? Que a gente chama. Então, eu coloquei esse cordãozinho aqui. E aí, você vai colocar o que você tiver, né? Disponível. O que eu acho que fica muito legal também é o pompom. Só que pompom pra ele, em meio segundo, ele já destruiu. Por isso, eu coloquei essa bolinha aqui. Então, a redinha ficou assim. Ela ficou ideal pra essa cadeira. No caso, se essa medida não der certo na sua cadeira, que você acha que é muito pequena ou grande, é só você medir aqui a largura da sua cadeira e acrescentar um centímetro de cada lado aqui pra costura. E, no caso, também, se você não quer colocar essa tirinha de amarrar, você pode colocar um velcro. Fica do teu gosto. Eu queria a tirinha porque eu queria, assim, pra dar um lacinho. E também, a bolinha, o penduricalho, se você quer colocar nos quatro cantos também, o pompom, ela fica, então, assim. Ela ficou ideal, apesar dele ser um pouco grande, porque ele é meio exagerado o tamanho desse gato, mas ele deu até que deu certinho aqui. Tchau, 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 tchau. Bom, eu espero que você tenha gostado, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, você deixa nos comentários. Se inscreva no canal. Se você gostou da aula, dá o seu curtir. Compartilhe nas suas redes sociais. E a gente se vê na nossa próxima aula. Um grande beijo da Xanaia. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto